Olá, eu sou Márcio Fernandes, jornalista e professor universitário. O tema do episódio de hoje da nossa websérie Pensar o Jornalismo é a mídia impressa como fonte de pesquisa. Nós voltamos em instantes, logo depois da vinheta. Conforme nós vimos em outros episódios, a imprensa tal qual nós conhecemos tem mais de 400 anos. Os primeiros jornais são por volta de 1600 na Europa. E aí se disseminaram por todo o continente, se disseminaram pelo chamado Novo Mundo e aqui estamos no caso do Brasil. Por exemplo, no final deste 2016, nós temos cerca de 430 jornais diários, além de outros 2.300 que são bissemanários, trissemanários, semanários, quinzenais e, em alguns casos, mensais. Mas apesar desse aparato todo e dessa história toda, apenas nos últimos 50 anos a mídia impressa, sobretudo no Brasil, passou a ser reconhecida como uma fonte mais consistente, mais aceita no universo escolar como um recurso de pesquisa confiável. Essa aceitação é importante porque os jornais e as revistas nos ajudam a compreender tanto o tempo presente quanto 100 anos atrás, por exemplo. E o mais importante, nós podemos, a partir destas fontes, cruzarmos informações. Temos acesso à versão A, à versão B e, muitas vezes, à versão D, C e D de determinado assunto, de determinado personagem de um tempo histórico. Mais do que isso, podemos cruzar com outras fontes reconhecidas no universo das instituições escolares, como os artigos científicos. Podemos também buscarmos outros espaços reconhecidos, como as bibliotecas e os centros de documentação. Mas vale um alerta aqui, estudar o tempo passado é também nos atentarmos para uma questão, olharmos o que já aconteceu, cruzarmos as informações com as nossas memórias, com as nossas lembranças, tendo em conta que o nosso olhar de hoje, ele é bastante diferente daquele tempo. Em um dos seus livros, o historiador Robert D'Anton nos ensina que os jornais e revistas são importantes para compreendermos a circulação das ideias em determinada época e em determinada sociedade. Nós vamos ver dois casos, um mais antigo, outro mais recente. Eu tenho aqui o jornal Utaquariense, fundado em 1887, lá no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma das poucas publicações brasileiras ainda produzida artesanalmente, tal qual na época da invenção dos chamados tipos móveis, por Johannes Gutenberg. Ele é feito letrinha por letrinha, colado, digamos assim, ponto a ponto, até se formar uma linha inteira e assim sucessivamente. Esse é um processo que leva, por vezes, dois ou três dias. Esse é um jornal fundamental para nós compreendermos, por exemplo, o advento da modernidade, esse fenômeno espetacular ocorrido entre o final do século XIX e o início do século XX. Através de publicações como Utaquariense ou então a antiga, a província de São Paulo hoje, com outro nome, o jornal O Estado de São Paulo, criado em 1875, nós podemos compreender, por exemplo, todos aqueles acontecimentos espetaculares como o surgimento do cinema, a abertura das primeiras salas cinematográficas nas cidades, que já existiam, geralmente pequenas vilas naquele momento, a chegada das farmácias, das casas bancárias, dos primeiros automóveis, enfim, todos esses acontecimentos que vão conformando uma urbanidade e uma sociedade de consumo de massa. O segundo exemplo tem relação com o nosso tempo presente. Se vocês acessarem esse endereço que aparece na tela, www.newseum.org, será possível diariamente ter acesso a mais de 800 capas de jornais do mundo inteiro. São jornais brasileiros, são jornais argentinos, da América do Norte, da Ásia, da Europa, da Oceania e da África. Enfim, de qualquer canto. Notem, mais de 800 capas diariamente atualizadas. A partir dali, nós poderemos compreender como a imprensa cobre determinado assunto, por exemplo, uma catástrofe climática de repercussão internacional, a eleição de um religioso de repercussão internacional também, e assim por diante. Fenômenos eleitorais, acontecimentos esportivos de grande impacto, que causam uma enorme comoção na sociedade, e assim por diante. O mundo atual nos permite isso, a união de uma ferramenta tradicional, o jornal impresso, que é transposto para a internet, que por sua vez faz com que a gente tenha acesso ao mundo inteiro, e possamos estudar no ambiente de sala de aula esses diversos fenômenos. 30 anos atrás, isso era muito difícil. E aí me permitam contar um exemplo particular. Eu era adolescente no interior do Rio Grande do Sul, e meu pai gostava muito de ler a edição de domingo de um jornal de São Paulo. Agora, o problema, na época, a edição de domingo, quando chegava na minha cidade, isso acontecia apenas na terça-feira. Isso mudou em 30 anos. Não é tanto tempo assim. Agora, no domingo pela manhã, qualquer adolescente tem acesso a essas 800 capas que eu mencionei nesse portal Newzion, sem custo nenhum. Muito bem, nesse momento terminamos mais um episódio da websérie Pensar o Jornalismo. Desta vez, tratamos da imprensa, da mídia impressa, como uma importante ferramenta de pesquisa no universo geral, e mais especificamente, na sala de aula, para compreendermos tanto o tempo presente, quanto aquilo que já se foi. O Jornalismo